Olá, 3ª grade, tudo bom? Pois então, hoje é sexta-feira, temos algumas coisinhas aí pra fazer, pra finalizar, ok? Na segunda-feira a gente tem feriado e tudo mais, mas eu tô passando aqui primeiramente pra dizer muito obrigado para as mensagens que eu recebi de dia dos professores, fiquei imensamente feliz, de coração, me fizeram muito feliz. E saibam que eu tenho um carinho muito especial pela turma de vocês, por todos vocês, inclusive pra quem tá chegando aí, porque quem chegou só veio pra agregar, tornar o grupo ainda mais forte. E eu acho muito belo toda essa união que existe entre vocês, esse respeito, essa ajuda que existe entre vocês. Então, me sinto agraciada quando alguém me manda uma mensagenzinha assim, tá? So, people, pra essa aula de sexta-feira, além do agradecimento especial, tá? Lembrando que tem atividadezinhas aí, tem algumas pessoas aí que estão um pouco atrasadas e tudo mais, né? Tem gente finalizando as Olimpíadas e tudo mais. Pois então, quero que coloque essas coisas em dia, tá? Vamos trabalhar pra isso, vamos trabalhar pra isso, colocar essas coisinhas em dia, tá? A minha atividade de sexta-feira, pra quem tá em dia, tem gente em dia, tem, acredita, tem gente em dia. Quem tá com atividades em dia, aproveita o dia para trabalhar no teu inglês da seguinte maneira. Assiste uma série que tu gosta, né? Bota a legenda em inglês ou bota o áudio em inglês, bota, né? Faz aquele joguinho assim, pra te sentir um pouquinho mais motivado e feliz com as coisas referentes ao inglês. Então, usa o teu bom senso, tá? Assiste um episódio de uma série pensando, esse aí eu vou utilizar para saber um pouco uma palavra, duas palavras, cinco palavras, um pouquinho mais de inglês, uma expressão nova. Ok? Então, have a nice weekend, have a nice holiday. Tenha uma ótima semana e um ótimo feriado. Kisses for all of you.